E aí, turminha, tudo bem? Eu venho, através desse vídeo, agradecer a todos vocês, desde março, a gente está aí juntos, compartilhando conhecimento, compartilhando emoções, compartilhando sensações, neste momento que não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil ainda, mas eu peço, agradeço a Deus todos os dias por ter me permitido realizar esse projeto com vocês, onde no início eu gravava aula de segunda a sexta-feira com vocês ao vivo, e depois eu fui reduzindo, e agradeço as pessoas que, de certa forma, me ajudaram emocionalmente também a continuar esse projeto, e financeiramente alguns fizeram os cursos comigo aqui, me ajudou muito, pessoal, muito agradeço, muita gratidão, e eu sempre lembro da frase, da oração de São Francisco, é dando é que se recebe. Então, eu fiz o máximo para você, do que eu pude fazer eu fiz, me entreguei o máximo que eu podia, a minha melhor versão, o meu melhor, eu não sou o melhor, tem muitos professores melhores, mas eu entreguei o meu melhor para você. Neste momento, já é o momento de finalizar o ano letivo, o ano de 2020, que o ano que vem seja diferente, um pouco, a gente já tem um conhecimento maior sobre tudo o que está acontecendo, então, pode ser que seja diferente, mas acreditando sempre no meu sonho de passar conhecimento, agradecendo aos pais que me apoiaram, aos alunos, às pessoas, muitas vezes mandando um recadinho de, muito obrigado, que está gostando, e isso fortaleceu durante muito esse tempo. Eu, Joaquim Joca, e minha família, nós agradecemos a cada um de vocês, pela grande oportunidade desse tempo, de trocar experiências, tá? Eu aprendi muito, cada momento, cada mês que passava, cada dia, cada dia cortava, cada emoção, cada sensação, o prazer de estar sempre, às 17 horas, 17h15 com vocês, foi uma coisa assim, e que eu não consigo mensurar, impagável, tá? Olha, eu desejo para vocês, muita luz, harmonia, para toda a sua família, para todos vocês, saúde sempre, vamos cuidar da nossa mente, do nosso espírito. Muito obrigado, boas festas, e até o ano que vem. Palma da mão, é o seguinte, a gente nunca deve desistir, do que a gente quer, por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre, e nunca desista do seu objetivo, e muita calma nessa hora, e deixe acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não pode dar luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer, é dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar, na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar, é Deus quem aponta a estrela, vamos dar uma! Pega essa cabeça, aberta o pé e vai na fé, quando essa tristeza ir embora. Basta acreditar que o novo dia vai lá, sua hora vai chegar, pega essa cabeça, pega essa cabeça, e o pé e vai na fé, manda essa tristeza ir embora, manda essa tristeza ir embora, basta acreditar que o novo dia vai lá, sua hora vai chegar, pois é!